Fala galera, Dragonaria trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje pessoal eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo de dicas importantes de como platinar e o jogo da vez é Minecraft Dungeons. Um jogo aí bem bacana, bem fácil e eu vou estar passando pra vocês aí umas dicas bem legais pra eu estar fazendo ali de boa. Ok? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo? Bom galera, como já é de costume eu vou estar passando aqui pra vocês troféu por troféu. Então, vamos estar começando aqui com o troféu Revive um amigo caído 20 vezes. Esse troféu vocês não precisam estar fazendo necessariamente online, caso você tenha dois controles, você liga um controle, vai criar um personagemzinho lá no menu, né? Na hora que você vai iniciar o jogo, você cria outro personagem com outro controle e entra no jogo e revive. Eu, por exemplo, eu já tinha pego todos os outros troféus, eu recomendo vocês deixarem esse por último, porque o teu personagem principal já vai estar muito forte e o novo ele vai estar muito fraco. Então ele vai basicamente levar um hit de qualquer inimigo e vai morrer e aí você revive ele e fica fazendo isso até pegar o troféu. Bem tranquilo aí, você vai estar levando pouco dano dos outros inimigos, escolhendo uma fase mais fácil, né? Para estar facilitando esse troféu. Derrotar as 50 criaturas, tranquilo. 2.500 criaturas, tranquilo. 50 criaturas passivas, são as ovelhas, porcos, vacas, criaturas que não atacam. 50 criaturas encantadas, tranquilo também, são as criaturas especiais que você encontra durante o jogo. Atingir o nível 10, atingir o nível 25, atingir o nível 50, encontre e abra o seu primeiro baú do tesouro, bonito. Abra 100 baús do tesouro. Colete um total de 1.000 esmeraldas. Tudo o troféu que você vai pegando com o tempo, é uma platina bem tranquila, bem sossegada. Colete um total de 5.000 esmeraldas, coma 200 comidas. Mesmo que você tenha a vida cheia, você pode comer a comida, que ele vai estar contabilizando para o troféu. Não tem problema nenhum. Complete Costa, Calamaro e Monte, o acampamento. Isso aqui é o troféu que vai avançar. Complete Bosque dos Creepers. Complete Pastor de Abóbora e Pântano Encharcado. Complete Minas de Redstone e Canyon dos Cactus. Complete Templo do Deserto. Forja, Plamejante e Salões de Alto Bloco. Derrote o maligno Art Villager. Illager no Pináculo de Obsidiana. Esses são troféus relacionados à campanha, é só avançar e zerar o jogo. Derrote o maligno Art Villager na dificuldade Apocalipse. Para esse troféu vocês vão ter que sim dar uma farmada, mesmo depois de já ter zerado o jogo pela primeira vez. Vocês vão precisar dar uma farmada aí para ir para a próxima dificuldade. Farmar mais ainda e ir para a próxima, que é a última dificuldade, Apocalipse. Onde você vai zerar o jogo de novo. Não precisa necessariamente fazer todas as missões de novo. Você pode pular para a última. Mas obrigatoriamente vocês vão ter que farmar um pouco no Apocalipse também. Para estar podendo upar para chegar no pós-final e matar ele no Apocalipse. Vai ser complicadinho caso você não farme. Na verdade, caso você não farme direito, você não vai nem conseguir passar do começo da fase final do Apocalipse. Então farme bastante, upa bastante aí. Já está facilitando para vocês. Mate 10 criaturas de qualquer tipo, com uma única dinamite. Esse aqui vocês, conforme vão ainda, pegam sem querer. Ou escolhem uma fase específica para estar podendo fazer. Equipe um conjunto apenas de itens encantados. Três espaços de encantamentos para o nível 3. Esse aqui você vai encantar uma armadura, uma arma, que seja. Ela vai ter três opções de encantamento. Três slots. Você vai ter que equipar encantamento nos três slots. E upar os três slots para o nível 3. Que é o nível máximo que você está pegando esse troféu. Encante um item e melhore o encantamento para o nível 3. Use artefatos para invocar os aliados. Lobo, Lhama e Golem de Ferro, pelo menos uma vez cada. Esse troféu aqui, eu não sei exatamente qual é a forma mais tranquila de fazer. Mas uma coisa que eu reparei durante a minha platina. Era que no começo do jogo, eu acabei pegando o lobo. Quando eu estava bem no começo, no início. Quando eu estava fraco, né. Conforme eu fui upando e avançando, eu reparei que o lobo não dava mais spawn. O item do lobo, né. Que no caso ele é um pedaço de carne. Com osso. É o item que você vai usar para estar invocando ele. Invocou, usou uma vez, já era, já contou. Um monte de feno. De trigo, aliás. Foi, apareceu, começou a aparecer para mim depois. Quando eu já tinha avançado um tanto na campanha. Que eu já estava um tanto mais avançado. Que o mais forte. Ele começou a aparecer. E deixou de aparecer o do lobo. Claro, aqui em uma outra. Um momento apareceu o do lobo de novo. Mas aparecia mais o da lhama. E por final, quando eu já estava bem mais avançado. Acabou aparecendo o do golem de ferro. Como vocês estão vendo na gameplay que eu estou mostrando aí. Eu estou usando o feno. Essa gameplay eu gravei ela depois que eu já tinha platinado o jogo. Então, para vocês verem como mesmo assim aparece o trigo. Aparece o do lobo também. Porém, vai ser mais fácil aparecer o do golem. Porém, já está muito forte. E já ter zerado o jogo no apocalipse e tal. Vai ser mais normal aparecer o do golem. Então, vocês já vão aproveitando. Para ter a chance de aparecer com mais facilidade. Apareceu o do lobo, já faz. Apareceu o da lhama, já faz. Apareceu o do golem, já faz. O do golem é aquele boneco que você usa no Minecraft original. Para invocar ele. Três blocos de ferro. E uma cabeça de abóbora no topo. Não tem nada demais aí. Bem tranquilo de estar achando esse item. Conforme você já avançou bastante na campanha. Lembrando que eu não spawnei o trigo no começo. Para invocar a lhama. Só o lobo. Depois, quando eu já tinha avançado e estava ali mais ou menos chegando na metade. Na metade do game, começou a aparecer o trigo. E quando eu já estava mais lá para o final. Bem mais avançado, forte. E nas dificuldades acima. Começou a aparecer o golem de ferro para mim. Então, não fiquem preocupados. Se não está aparecendo o item. Uma hora ou outra ele vai aparecer sim. Para estar podendo fazer com que você pegue seu troféu. Ok? É uma platina bem tranquila, galera. Não tem nada demais. Muitos desses troféus aqui que eu li para vocês. Vão pegar tudo sem querer. Como te obriga a jogar no Apocalipse. Vocês vão ter que farmar mesmo depois de ter deserado pela primeira vez. Para estar tendo um nível bom. Para estar matando o boss final no Apocalipse. É um jogo que se assemelha muito a Diablo. Uma gameplay muito gostosa de jogar. Muito bacana. Eu vou estar fazendo um vídeo de análise dele sim. Falando melhor desse jogo. Porque eu gostei bastante dele. Achei bem legal. Um joguinho aí bem bacana. E também vou estar trazendo para vocês. Alguns outros detalhes. Sobre o Minecraft. O Dungeons mesmo. Fora da análise. No vídeo de análise. Eu vou estar fazendo. Trazendo alguns outros detalhes. No vídeo de análise, aliás. Falando alguns outros detalhes. Sobre as expansões dele. Que eu não joguei ainda. Mas que acaba adicionando um conteúdo a massa. Para quem vai comprar o jogo. E vou estar falando um pouquinho delas também no meu vídeo. Ok? Bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.